Bora pra mais um vídeo de rotina? Oi, eu sou a Mariana e esse é meu canal. Oi gente, gente eu odeio aparecer pra vocês cabelo molhado, não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo. Mas me pediram pra continuar mais com esse conteúdo de rotinas, eu prometo que eu vou parar mais, mas eu gosto muito de conteúdo de rotina. E como vocês viram eu comecei o vídeo aí fazendo algumas missangas pra loja hoje. E eu tô gostando dessa vibe mais missangas e afins, então eu vim explicar pra vocês o que eu vou fazer nesse vídeo. Gente, eu vim mostrar minha rotina de terça-feira, porque pra quem não sabe, na terça-feira eu tenho aula de canto. Então querem muito saber o que eu faço na terça-feira, querem saber da semana toda na verdade. Mas eu vou fazer de uma por uma, tá? Então hoje é segunda, amanhã é terça. Então eu tô mostrando logo o que eu tô fazendo hoje. Eu já criei uma rotina, porque eu criei uma rotina de 15 dias pra não enjoar. Então a minha rotina tá meio diferente do que do vídeo passado. Então, bora lá. Gente, acabei de adiantar. Aí eu vim aqui pro banheiro bem de bolsa. Quando eu olho pro chão... Gente, olha o que tem aqui me esperando. Xixi da linda. E agora eu vou ter que limpar. E fazer escorrendo, porque eu tenho que escovar a dente e me arrumar pra poder dormir. Gente, tá eu escovando dente. Só pra avisar que eu esqueci de mostrar eu indo dormir. Então, quando eu terminar, eu vou mostrar eu acordando de manhã, tá? Tá aí, minha carinha de quem acabou de acordar. Tá? Tô aí tomando banho pra ir pra escola. Olha, gente, como tá linda, armada. Ó, que perfeito. Agora eu tô aí passando o voz, ó. Mas ó, precisa de plantas secadas. Acabei de chegar da escola. Eu fico correndo pro banheiro banhar. Ó, gente. Agora vai aparecer aí. Eu pentei no meu cabelo pra poder ir pro reforço. Todo dia eu vou pro reforço. Já diariamente, tá? Eu pentei no meu cabelo. Gente, é, até aí eu pintei o cabelo pra mostrar pra vocês É, tá aí eu, a dona geral no quarto Porque eu gosto de quarto organizado, é um tique com quarto desorganizado Tá, dona geral, enquanto minha mãe não serveu o almoço É, deu uma demorada, minha mãe tá aí até me formando pra almoçar Mas ainda demorou uns 10 minutinhos, né Eu só desço eu descansando 10 minutos antes de ir pro reforço, gente Bem plena, depois de ter comido, a gente dá pança, né Saindo do reforço, né, gente Tô tirando estrega, porque agora que eu vi que tá me mandando, mas que eu fui gravar Ó, tô indo agora pra aula de música Bem plena também, música não, 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 falta no sol Não sei porquê, né, gente, eu dei sonho fazendo graças pra aula de música E eu dei sonho, eu subi nas escadas pra ir pra aula de música É, gente, eu gravei isso Cheguei em casa muito cansada da aula de música E fui tomar um banho, tomei água E me despedi E aí, gente, vim toda bagunçada que falar Tchau, tchau com vocês Essa foi a minha rotina da terça-feira Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau